O Senhor é o seu, eu, em lugar, que os remidos poderão herdar. O Senhor é o seu, eu, em lugar, porque lá está Cristo o Salvador, e pra sempre e nunca mais nos sentiremos a dor. Só paz e alegria, justiça e amor, e o mar já não entrará, não entrará, não entrará. O Senhor é o seu, eu, em lugar, que os remidos poderão herdar. O Senhor é o seu, eu, em lugar, porque lá está Cristo o Salvador, e pra sempre e nunca mais nos sentiremos a dor. Só paz e alegria, justiça e amor, e o mar já não entrará, não entrará, não entrará. O Senhor é o seu, eu, em lugar, que os remidos poderão herdar. O Senhor é o seu, eu, em lugar, que os remidos poderão herdar. Não, não entrará, não entrará, não entrará, não entrará, não entrará. Não, não entrará, não entrará, não entrará, não entrará. Não, não entrará, não entrará, não entrará, não entrará, não entrará. Não, não entrará, não entrará, não entrará, não entrará, não entrará. Não entrará, não entrará, não entrará, não entrará, não entrará. Não entrará, não entrará, não entrará, não entrará, não entrará. Não tem louco no mar Em todo o universo Lugar com os céus Não existirá Seu em um lindo lugar Que os bebidos poderão herdar Seu em um lindo lugar Porque lá está Cristo salvador E pra sempre nunca mais nos sentiremos a dor Só paz e alegria, justiça e amor E o mal já não entrará Não entrará Não entrará Porque o seu em um lindo lugar Lugar nenhum Existirá Como o seu em um lindo lugar Existirá Como o seu em um lindo lugar Não existirá O seu em um lindo lugar Existirá